Atentos às instruções, os guardas municipais encaram mais uma fase de treinamento. A qualificação faz parte do programa CRAC é Possível Vencer, coordenado pelo Ministério da Justiça em parceria com as prefeituras que aderiram ao projeto. Esse programa vem fortalecer as guardas municipais em todos os municípios brasileiros. Então é um programa que vem sendo implementado pelo governo federal e junto com esse programa vem, digamos, esse kit, que todas as guardas estão recebendo, todas as prefeituras estão recebendo. O kit que o inspetor se refere contempla um ônibus de vídeo monitoramento, duas motos e dois veículos que irão ajudar nas rondas. Até agora, 45 guardas municipais fizeram curso para usar armas não letais e já estão programadas mais seis turmas para participar da capacitação. Este treinamento é peça fundamental para que os guardas possam levar para as ruas tudo o que aprenderam, tanto na teoria quanto na prática. Porque irão utilizar no dia a dia, durante as ocorrências. Tem que capacitar o nosso pessoal para fazer a utilização desse armamento. Então, essa capacitação está sendo em parceria com a AIFA, alguns instrutores da Polícia Militar, do BOPE, então estão ministrando, que vai desde o uso progressivo da força, a questão do manuseio do armamento. A Guarda Civil Municipal de Macapá recebeu 60 pistolas de eletrochoque, além dos gases lacrimogêneo. Atualmente, o comando da guarda conta com o efetivo de 553 homens e mulheres, entre guardas e inspetores que atuam na proteção municipal preventiva e proteção dos direitos humanos, além da proteção de bens e serviços de logradouros públicos e instalações municipais.